Os homens costumam ser os mais desligados quando o assunto é tendência. Mas vale a pena ficar ligado para não errar na hora de escolher o sapato. O couro é o elemento chave. É chique, é clássico. Combina com vários tipos de roupa. Sim, existem sapatos que você pode estar usando com jeans, um apolo. Existem várias opções desse estilo. Essa loja é especializada em sapatos masculinos. São mais de 100 opções. Pretos, brancos, marrons e coloridos têm para todos os gostos. Na verdade, hoje a tendência do sapato é o estilo italiano. Os brasileiros procuram muito o estilo italiano, que é um bico mais alongado, um sapato que tem uma forma mais elegante, mais fina, né? E valoriza muito o traje que você está vestido. O sapato ele dita a regra, né? Se você está com um terno mais slim, um sapato mais alongado vai valorizar muito a roupa que você está vestido. Para usar no esporte fino, um sapato com um bico mais fino, um pouco mais de detalhe, acaba dando um caimento melhor na roupa e chamando mais atenção. Longe do clássico, esses têm textura e chamam bastante atenção para os pés. Tem de furinho, de camurça, fivela, cadarço, com mais brilho, menos brilho. Há muito tempo o sapato deixou de ser sinônimo de formalidade. O estilo esporte fino tem público fiel, mas que não abre mão de uma característica, da elegância. O mocassin é o próprio luxo. Super elegante e muito confortável. E a facilidade? Sem cadastro. Eu quis experimentar essas novidades. Tem azul claro, preto, com fivela e até um modelo vinho. Eu me amarrei. Já o Dockside não tem tanto o glamour quanto o mocassin, mas no esporte fino é um dos modelos mais procurados. O conforto é garantido. Nesse verão a pessoa está usando muito o Dockside e espero que ele tenha voltado para ficar, que é uma tendência muito bacana e que fica legal no uso casual. E antes que eu me esqueça, duas regras imprescindíveis. Os acessórios, como o cinto, tanto para sapatos sociais quanto esportivos, devem estar na mesma cor. E a sapato esportivo é sempre sem meia, viu?